E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no csgo.net. Estamos hoje aqui com 100 dolinhos, manos. E manos, hoje eu vou trazer um vídeo para você diferenciado. Hoje a gente vai gastar 100 dólares na caixa a Win 5-7. E vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa. Porque ela, para mim, ela é mais fácil de ganhar do que a Winblaze. E a skin que pode vir a 5-7, ela pode vir 14 dólares. Então, tipo, muito do que já aconteceu de eu depositar na minha outra conta, tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então, bora lá. Vamos abrir aqui 100 dolinhos e no final temos que ter mais do que 100. Vai dar para abrir exatamente mais ou menos 95 caixas dela, beleza? Exatamente, mais ou menos ficou nice. 5-7 ela pode vir de 13 a... se não me engana, de 13 a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. Ih, até agora nada. Começamos meio ruim. Boa tarde. E aí E aí Caraca, não pegamos nenhuma ainda, guys. Que isso, velho? O que acontece? Pegamos uma, God? Mais... Ó, veio 14 dólares. Não tá muito bom, não. Vou falar pra vocês. Eita, celular. Calma aí, rápido. Voltei, pessoal. Pegamos mais uma, então, né, cara? Não, pegamos uma, na verdade. E vamos lá. Pegamos uma. E estamos no preço de 20 dólares até por enquanto, cara. Vamos pegar pelo menos... Mano, pra gente sair... Vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Pra gente sair no Profit, no Profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos 8 pra sair no Profit. Beleza? Então... Vamos sair ali com os 110 dólares. Então, é meio complicado, velho. Não sei se... Se é a melhor dessa win, mas eu gosto dela pra abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado pra vocês. Eu tô abrindo leite, foi rápido. Eu tô abrindo. Mais uma. Só que, mano, a gente tá no prejuízo demais, guys. Mais uma. E a gente tá no prejuízo que, meu Deus do céu, vou falar pra vocês. Eu tô começando a ficar preocupado. Eu tenho que começar a vir uma, duas agora até o final pra gente ficar no Profit, cara. Tem que vir mais, pelo menos aí, nesses 30 docking, que mais cinco, pelo menos. Ó. Cadê o ruim? Bora lá, bora lá, manda mais quatro. A gente vai quatro, humildinho. Eu vim duas em uma abertura. Please. O problema dessa caixa é que, tipo, a gente serve nem um centavo, é diferente da Blaze. A Blaze, a Desert, ela paga, tipo, 70%, 80% do valor da caixa. Até paga, dependendo do estado dela, ela pode pagar a caixa. Essa daqui não. Você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vem 34 centavos, a maioria vem 3 centavos. Então, esse é o problema dessa caixa, eu acho. Mas é mais fácil, mas é mais fácil ganhar que a Blaze, porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre questão de risco e recompensa, eu acho que a Blaze compensa muito mais. Felizmente, ela tá fora do ar, por causa que a Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? Disponível, cara, é muito cara. E, normalmente, a Blaze tá subindo do mercado, ela tá subindo muito do preço, velho. É, guys, eu tô tomando no final. E eu acho que a gente sai do prejuízo, velho. A não ser que venha 4 skin, 4 Fire Em 7 agora, a gente sai do prejuízo. Infelizmente, de 100 dólares, fizemos 37, então não. Não compensou abrir essa caixa win, cara. Mas, pelo menos, tentamos, né, cara? Fiquei uma risca no petisca. Se eu tentar, eu nunca ia saber se compensava ou não, né? Então, é isso, guys. Recomendo, se você puder postar, quer abrir uma dessa caixa aqui, Se você é sortudo, abre umazinha, velho. Tenta abrir umazinha aqui, é... Vai que você dropa uma, cara. Abre umazinha, vai que você dropa, tá ligado? Você chegou aqui, depositou, sei lá, 3 dólares. Aí, você não sabe o que abrir, tenta umazinha dela. Se eu dropar, você já sai do site já com 14. Ou, se você der muita sorte, pode chegar até 40, tá ligado? Abre umazinha aqui. Se você der sorte, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com outros inscritos aí, você pode sair com uma grana boa do site já. Mas a chance de dar azar é maior. Mas é aquilo, que não arrisca no petisca. Então é isso, guys. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. É nóis, valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima.